Hoje nós não estaremos aqui com vocês ao vivo, mas deixaremos uma palestra com conteúdo inédito para que vocês possam estudar e aprofundar um pouco mais nos ensinamentos da Sei-Ti-Noi e na prática da meditação Shinsokan. Em breve, estaremos novamente juntos ao vivo. Muito obrigado! Boa noite, muito obrigado! Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês e por vocês permitirem que eu possa adentrar em seus lares ou em seus aparelhos, seja celular, tablet ou computador ou até mesmo a televisão. E para nós iniciarmos a nossa reunião de hoje, peço que todos assumam a postura de oração ou uma outra posição confortável para que nós possamos fazer a leitura da oração constante na página 148 do livro Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1 de autoria do professor Massaharu Teniguchi e a oração que nós faremos é a oração para despertar a felicidade suprema e eu gostaria que vocês me acompanhassem mentalmente. Oração para despertar a felicidade suprema. O universo é de Deus. Deus está diariamente produzindo coisas novas através de sua infinita sabedoria. Por isso, o universo progride, renasce e rejuvenesce constante e eternamente. O avanço, o progresso e as novas criações são as características do universo imagem verdadeira, governado por Deus. E nós que vivemos neste universo e somos vivificados pela vida deste universo, também estamos tendo sempre novos avanços e novos progressos e realizando novas criações. De hoje em diante, jamais teremos pensamentos pessimistas e retraídos. Sempre cantamos o hino da nova vida, fazemos novos progressos e realizamos novas criações. Se somos cientistas, descobrimos novas leis científicas e recebemos de Deus a inspiração para novos inventos. Se somos comerciantes, sempre introduzimos inovações na decoração da loja e na disposição das mercadorias, criamos novos modelos e manifestamos o amor de Deus para desta forma satisfazer a todos os clientes. Por conseguinte, a nossa loja prospera infalivelmente. O universo é de Deus e nós somos filhos de Deus. Para Deus não existe tristeza, não existe decadência, não existe recuo. Para Ele existe somente o progresso. O universo de Deus está repleto de renovado amor e renovada sabedoria. Todas as manhãs e todas as noites praticamos a meditação Shinsokan, voltamos nossa mente para Deus e dele recebemos nova vida, novo amor e nova sabedoria, através dos quais somos cultivados, sustentados, protegidos e orientados. Deus é progresso, é avanço e avançamos com a retaguarda protegida por Deus. Logo, o que tensionamos realizar concretiza-se infalivelmente. Doravante, jamais usaremos a expressão não posso. Se não podemos realizar algo, é porque não o fazemos, e não porque esse algo seja impossível. Neste momento, abandonamos o pensamento não posso. Nós podemos, o impossível não existe. De hoje em diante, não nos torturaremos ocupados com pequenos planos. Acalentamos sempre um grande sonho. Abrindo as grandes asas do sonho, voamos alto pelo grande universo de Deus. Tudo aquilo que buscamos em nome do Filho de Deus que somos, concretiza-se infalivelmente. O termo impossível não existe no mundo da imagem verdadeira. Nós, sendo filhos de Deus, voamos protegidos pelas grandes mãos de Deus. Estamos com Deus, os nossos desejos se concretizam sem falta. Doravante, não existe para nós a expressão não sei o que será de mim no dia amanhã, pois Deus está abençoando-os com a felicidade suprema e eterna. Agradecemos a grandiosa força de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Podemos desfazer a posição de oração, abrir os olhos. Meu muito obrigado. Colocar aqui para o lado. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado por mais essa noite agradabilíssima em que podemos discorrer um pouco mais sobre a filosofia da Sei-Chi Noe e em especial a prática da meditação Shin So-Kan. Quero deixar também a minha gratidão a todas as pessoas que com tanto amor e carinho deixam uma mensagem no canal da meditação Shin So-Kan. Meu muito obrigado. Também a você que participa ao vivo do chat. Meu muito obrigado pela sua mensagem, pelo seu carinho. Agradeço imensamente. Quero mandar um abraço especial a todos os estados do Brasil, aos países que nos acompanham. Meu muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Lembre-se de compartilhar essa palestra. Alguém pode estar precisando de um sorriso. Alguém pode estar precisando de uma palavra amiga. E eu tenho certeza que essa palestra vai ajudar muito. Meu muito, muito obrigado mesmo. Lembrando que quanto mais nós dermos divulgação ao vídeo, mais ele ganha destaque e o próprio YouTube passa a compartilhá-lo. E pessoas têm a chance de conhecer um pouco mais essa filosofia que proporciona alegria e transforma nossas vidas. E o tema de hoje é alegria. E para falar de alegria com vocês, eu trouxe esse livro maravilhoso da coleção Masaharu Taniguchi, o volume 1, que é o livro Preceito de Luz. Esse livro é muito especial, porque ele traz uma mensagem diária para todos os dias do ano, que traz um profundo ensinamento e um grande aprendizado. E nós hoje vamos trabalhar os dias 18 e 19 de setembro. Eu sei que nós não estamos mais no mês de setembro, mas eu trouxe essas mensagens porque elas são muito boas e nos trazem exatamente esse conhecimento e esse aprofundamento da importância da alegria. Então, antes de eu ler o primeiro dia, que é o dia 18 de setembro, é importante eu falar por que essa palestra da alegria se mostra tão necessária nos tempos atuais. Desde o início dos problemas da pandemia, agora no ano de 2020, desde o mês de março, as pessoas adentraram em uma nuvem sombria de desesperança, uma nuvem sombria de tristeza, medo, pânico, pensamentos voltados somente para a doença e para situações negativas, medo do futuro, incertezas, etc. E é nesses momentos que nós precisamos iluminar a mente, que nós precisamos jogar luz na mente, para que você possa sair do pessimismo, sair da tristeza, sair da melancolia e voltar-se a sua alma, o seu coração, a sua atenção para aquilo que realmente te engrandece. Da mesma maneira que um quarto de uma casa, de um apartamento, quando ele fica constantemente fechado e ele não é arejado, ele começa a dar mofos, ele estraga, ele dá mau cheiro e muita sujeira, nós também precisamos limpar a nossa mente dos pensamentos nocivos, pessimistas e tristes mesmo, os pensamentos ruins que nós somos bombardeados diariamente. Então nós precisamos também abrir a janela da mente e deixar que os raios solares, que a luz da verdade, que as palavras positivas adentrem na nossa alma e limpem as sujeiras advindas da escuridão. Então da mesma maneira que um quarto para ficar sempre cheiroso, sempre lindo, ele precisa ser aberto, tomar sol, ter vento arejando e ser limpo, nós precisamos também arejar a nossa mente. E como nós fazemos para abrir a janela da nossa mente para que entre os raios solares? É lendo, ouvindo, praticando ensinamentos práticas que tenham palavras da verdade. Então quanto mais você ler assuntos positivos, quanto mais você escutar sobre assuntos positivos que tragam esperança, que tragam alegria, que tragam felicidade, que elevem os seus pensamentos, mais você vai estar arejando a mente. Então arejar a mente não é simplesmente você ficar relaxando, não pensando em nada. Arejar a mente é você trazer elementos que realmente limpem a sujeira e tragam luz para o seu pensamento, luz para as suas vibrações, luz para a sua alma. Então é muito importante que nesse momento nós façamos esse trabalho de arejar. E uma das maneiras que nós temos de arejar a mente é trazer alegria para dentro dela. A alegria rejuvenesce, a alegria engrandece, a alegria refaz as esperanças. E isso é fundamental nos dias de hoje, está se mostrando fundamental nos tempos atuais. Muitas pessoas com medo exatamente de contrair problemas físicos, doença, vírus e tudo mais, elas acabam contraindo outros problemas psicológicos, exatamente porque não faz um trabalho de arejamento mental para tirar aquilo que é negativo e está plantando o que é positivo. Ou seja, tem pessoas que deixam a mente mofar, deixam a mente apodrecer, deixam a mente estragar, exatamente porque não abre espaço para esse trabalho de limpeza. E a alegria se mostra fundamental. Então a alegria que trabalharei aqui na noite de hoje é a alegria do espírito. E eu vou explicar isso mais à frente. Então não é aquela alegria de desprezo ou aquele sorriso sarcástico daquela pessoa que está falando, ah, está vendo, eu não tenho problema, os outros têm problema. Não é isso. A gente não está rindo da desgraça. Pelo contrário, a gente está rindo para afastar a desgraça. É isso que nós precisamos entender. Porque tem pessoas que falam assim, é um absurdo alguém estar sorrindo nesse momento em que muitos estão sofrendo. Ora, é exatamente porque muitos estão sofrendo é que nós precisamos elevar os pensamentos e fazer com que a alegria contagie o coração. Porque de nada adianta muito estarem sofrendo e você chorar junto. Não vai mudar nada. Quem está chorando não vai ficar feliz porque você está chorando. Claro, precisamos ajudar, precisamos trabalhar, precisamos fazer oração, precisamos auxiliar para que os irmãos se levantem. Mas de nada adianta ficarmos sentados, tristes e chorando, achando que só porque o outro está chorando eu também tenho que chorar. Não. Pelo contrário, quanto mais riso tivermos, mais a gente afugenta a tristeza, mais a gente espanta o sofrimento e a gente faz com que os pensamentos positivos se elevem, se manifestem e sejam a maioria dentro da sociedade e da humanidade. Durante a explicação eu vou aprofundar exatamente essa questão da alegria espiritual que será trabalhada. Tudo bem? Então vamos lá? Preceito do dia 18 de setembro, está na página 164, o meu livro é a, deixa eu ver qual é a edição dele, primeira edição. Preceito do dia 18 de setembro, página 164. O júbilo da vida de Deus. Deus criou o homem com o júbilo da vida. Deus criou a natureza com o júbilo da vida. As belas folhas verdes expressam o júbilo da vida de Deus. O fascínio da peônia, a elegância da rosa, a pureza do lírio, o esplendor das flores de cerejeira, a austeridade das flores de ameixeira. Não tem fim enumerá-las, mas todas são expressões do júbilo da vida de Deus. Tudo que existe é expressão do júbilo de Deus, mas a expressão autêntica da vida de Deus é o homem. Se o homem se alegrar, Deus se sentirá feliz. Se o homem se alegrar, Deus se sentirá feliz. Então é muito importante nós entendermos que a alegria é exatamente essa expressão do júbilo da vida. É a alegria da vida se manifestar. É a alegria de Deus. Então é interessante que muitos pontos da filosofia e da religiosidade que eram trabalhadas tiveram um incremento quando se começou a trazer a alegria como um atributo também de Deus. O primeiro movimento que eu conheço e que eu já ouvi falar de tantos que eu já estudei, que trouxe a alegria como um atributo divino, foi a Saint-Honoré. Em 1930, o mundo passava por uma crise econômica. Olha como é que as coisas se repetem. O mundo se passava por uma crise econômica. A bolsa de Nova York havia quebrado em 1929 e o mundo sofria com uma quebradeira geral. Uma crise sem precedentes. Nesse momento de crise, em 1930, o professor Massaharu Taniguchi começa o movimento iluminador da Saint-Honoré, levantando as palavras da verdade e um dos pontos que ele levanta é que Deus tem seis atributos. Sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Antes não se trabalhava a alegria como um atributo de Deus. Trabalhava-se a alegria simplesmente como uma busca do homem, mas não como algo divino. E a Saint-Honoré trouxe isso para o âmbito do sagrado. A alegria passou a fazer parte de um atributo divino. Então, ou seja, se alegrar é você estar de acordo com a vontade de Deus. É você manifestar Deus na sua existência. Então, a Saint-Honoré trouxe a alegria para o âmbito do sagrado. É sagrado se alegrar. Por quê? A vida cria com júbilo. Logo, se a vida cria com júbilo, nós manifestamos esse júbilo da vida por meio da alegria. Então, o crescer, o progresso, tudo aquilo que traz a sensação de alegria, de crescimento, ela é fruto do júbilo da vida no seu poder de criar. Então, alegrar-se é um atributo divino. E nós precisamos entender esse alegrar para que nós possamos realmente encontrar aonde está a verdadeira alegria. E para isso, eu vou trazer já o quadro. Deixa eu já puxar o quadro aqui. Para nós começarmos já aqui a trabalhar a alegria. Vamos marcar aqui. Então, a alegria é um atributo divino. Divino. A alegria é um atributo divino. E se nós pararmos para analisar, o que é ser alegre? O que é ser alegre? Muitas pessoas acham que ser alegre é simplesmente sorrir. Outras pessoas acham que ser alegre é você ter realizações. Outras pessoas acham que ser alegre é você não ter frustrações. E assim por diante. Para que nós possamos entender o que é realmente alegria, nós precisamos fundamentar a razão da alegria em algo que nos preencha. Então, a alegria está estritamente ligado a um sentimento que nós podemos falar que é a satisfação. É alegre quem é satisfeito. É alegre quem é satisfeito. Então, um exemplo bem simples. A criança quando ela é satisfeita, ela canta, ela manifesta alegria, ela pula, ela coloca aquilo que está, aquela energia de dentro dela para fora, porque ela se encontra satisfeita. Então, a satisfação, ela traz a ideia, ela associa a manifestação da alegria. Só que nós temos dois tipos de satisfação. Nós temos a satisfação material e a satisfação espiritual. compreender isso daqui, você vai compreender exatamente, você vai entender, você vai saber o que que nos proporciona a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Então, nós temos dois caminhos para satisfazer, o material e o espiritual. Hoje em dia, o materialismo te traz a seguinte ideia, satisfaça-se materialmente que você vai ter alegria. Então, a ideia que é vendida é, se você tiver um carro, se você tiver um apartamento, se você for bonito, se você tiver aquela família margarina, que é aquela família de propaganda, se você tiver A, se você tiver B, sempre trazendo essa ideia de ter, 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 ter. Então, associa a ideia de ter como alegria. Por isso que as pessoas buscam, somente na matéria, a satisfação do ser. Mas nós, com o caminhar da vida, com o amadurecimento, com o aprendizado, a gente descobre que o ter não traz uma verdadeira alegria. Traz uma alegria passageira. A verdadeira alegria, ela precisa estar fundamentada em valores espirituais que estão por detrás da matéria. Ou seja, a verdadeira satisfação, ela é uma satisfação espiritual. E o que é uma satisfação espiritual? Antes de eu entrar na satisfação espiritual, deixa eu trabalhar a satisfação material para que você possa compreender. Então, a satisfação material, ela é baseada no ego, no ego, na satisfação do ego, e ela é fundamentada no ter. Se você tiver, você será feliz. Então, as pessoas correm desesperadamente no ter. Então, seja ter em qualquer escala, seja comer, status, condições financeiras, esse ter, ele proporciona uma alegria. Isso é inegável. Você comer um bom prato, você ir num restaurante bonito, você ter um cônjuge, uma companheira, um companheiro bonito, você viajar de férias para lugares paradisíacos. Isso lhe trará alegria, com certeza. Mas é uma alegria momentânea da satisfação do ego, da satisfação daquele seu momento de você estar comendo, de você estar curtindo, de você estar fazendo alguma coisa legal. Isso vai te trazer uma alegria? Sim, momentânea. Se essa alegria não estiver fundamentada, se essa alegria não estiver esculpida em algo que seja sólido e permanente, ela logo passa. Então, como ela logo passa, a pessoa tem que ficar constantemente correndo atrás, o tempo inteiro buscando essa alegria. E quando não a encontra, diretamente oposto, vem a frustração. Então, a pessoa procura ter, ela procura ter. Então, a pessoa fala assim, não, a minha alegria vai ser ocupar um cargo de chefia. Então, ela corre atrás do cargo de chefia, corre, corre, corre. Se não conseguir, ela já fica frustrada, revoltada e se sente infeliz. Porque o objeto ter não foi atingido. Por óbvio, ela não vai ser alegre. Então, tem pessoas que falam, se eu não casar, se eu não comprar carro, se eu não tiver carro, se eu não tiver um apartamento, se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, se meu tênis não for da hora, se minha roupa não for de grife, se eu não tiver esticada, se eu não tiver com plástica, se eu não chamar atenção, se eu não tiver maquiada, eu não vou ser feliz. Então, é sempre, eu preciso ter algo para ser feliz. Eu preciso ter algo para ser feliz. Então, é uma alegria muito passageira. E é daqui que nasce o consumismo. Porque o que é o consumismo? A pessoa está com um sentimento de frustração interior. Aí, ela vai num shopping, compra sapato. Ela compra metade de uma loja de sapato, compra metade de uma loja de roupa. Naquele momento que ela está comprando, ela tem a atenção do vendedor. O vendedor trata, se for uma mulher como uma rainha, se for um homem como um rei, elogia, fala que tem bom gosto, fala que ela é uma pessoa especial. Aí, ela se sente toda querida, anda naquele shopping cheio de sacola, todo mundo olha, todo mundo olha o tanto que comprou. Chega no carro, se sente a pessoa mais importante do mundo, vai embora com um sorriso de uma orelha até a outra. Chega em casa, olha os sapatos, fala, nossa, como eu sou feliz, olha as roupas, nossa, como eu sou importante, como eu sou chique, como eu sou elegante. Passada uma semana, os sapatos já não chamam tanto a atenção, as roupas já estão comuns, já usou quase todas. Fala, eu preciso voltar no shopping, eu preciso ir para outra loja, eu preciso comprar, eu preciso consumir. Tem pessoas que têm uma necessidade de consumir viagens, não é nem para curtir, é para ficar batendo foto e postando nas redes sociais para mostrar, olha como é que eu sou feliz, eu estou em todo lugar ao mesmo tempo. Aí, a pessoa que está olhando aquilo, ela fala, pô, será que só eu que não viajo? E ela começa a ficar até triste. Então, o que acontece? Tem pessoas que têm necessidade de consumir, inclusive locais. A pessoa vai comer no restaurante, ela fica mais preocupada em bater foto do prato do que degustar o prato, ela não curte aquele momento, porque ela está preocupada em mostrar aquilo que ela tem. Então, essas são alegrias que passam, passam rápido demais, porque elas preenchem somente por um momento. Como o ego tem desejos infinitos, então sempre vem novos desejos e aquilo que foi conquistado vai sendo esquecido, vai sendo deixado de lado. Então, não é incomum a pessoa desejar ter um carro, eu quero ter um carro maravilhoso, ela compra o carro, primeira semana ela limpa o carro, com a língua, ela passa o dedo assim, não deixa uma sujeira cair, pega espanador. Nossa, se uma mosca tocar no carro, ela já vai lá, lava o carro, é aquela coisa mais linda. Passado um mês, vem época de chuva, o carro lama, ela já começa a ficar com preguiça, começa a falar que lavar carro é muito caro, que é perda de tempo, aí ela começa a lavar o carro de três em três anos, nem na revisão ela pede para lavar, de tão preguiçosa que ela fica, ela começa a lavar o carro de três em três anos, aí o carro que ela tinha comprado branco, no documento está branco, mas na vida real o carro está marrom. E ela começa a deixar, não está nem mais aí. Por quê? Aquele momento de ter o carro novo, ele deixa de ser aquele momento que produz alegria e passa a ser algo comum, inclusive às vezes motivo de reclamação. Então, alegria em ter, ela é passageira. Tem algum problema em ter alegria em ter? Não tem, não tem. O problema não está em você ter, o problema está em você colocar a sua felicidade no ter. Por quê? Se a alegria em ter matéria, ela é passageira, se a sua felicidade estiver baseada aí, o que vai acontecer com a sua felicidade? Vai ser passageira. Por isso que você tem tantas pessoas que tem e são infelizes. Por quê? Porque a felicidade está no ter. Se você for parar para pensar, nunca tivemos um avanço tecnológico tão grande hoje em dia. Tão grande. E ao mesmo tempo, nós estamos com uma legião de pessoas que sofrem e têm problemas seríssimos psicológicos por causa do ter. Tem pessoas que têm um celular mega blaster da última geração. O celular já está no número 30. Aí lançam 31. Ela não tem como comprar, ela fica desesperada. Ela não conseguiu usar nem 10% daquilo que o celular prometia, que é o que ela tem, mas ela já fica, eu não tenho um novo, então eu não sou uma pessoa especial, eu não sou uma pessoa importante e ela começa a sofrer. São pessoas que depositam a sua felicidade no ter e não pode. A sua felicidade, ela não pode estar depositada em algo que é passageiro. Ela tem que estar depositada em algo que seja concreto, algo que seja perene, algo que seja eterno. E é aí que entra a satisfação espiritual. O que é satisfação espiritual? É o trabalho que você tem, que nós aprendemos na Sei Tio Noé, que é você se elevar, é você se aprimorar. Se aprimorar. A pessoa que se aprimora, a pessoa que se engrandece, a pessoa que consegue manifestar ainda mais Deus e elevar a sua capacidade de ser uma pessoa melhor, ela encontra uma realização espiritual, tão grande, que lhe traz alegria. E quem fundamenta a sua realização no espírito, no trabalho espiritual, ela sente uma felicidade maior e como consequência dessa felicidade que mantém por maior tempo, ela acaba tendo no material. Olha que interessante. O mundo, ele é regido por uma lei. Semelhante, atrai. Semelhante. É uma lei mental que funciona com todo mundo, mesmo com aqueles que não saibam. Então, a pessoa desconhece a lei, é independente, ela vai funcionar. Imagina só, a sua mãe esquentou uma panela no fogão. Esquentou a água fervendo, ia fazer um macarrão, por exemplo, ela deixou a água fervendo no fogão da sua casa. Aí, ela desligou, a água parou de borbulhar, mas a panela está muito quente. Você não sabe que a panela está quente. Você chega lá e você vai botar a mão na panela. Se você botar a mão chapada na panela, você vai queimar ou não vai? Por óbvio que vai queimar. Mas você poderia falar, mas eu não queria queimar, eu não sabia que a panela estava quente. Não interessa se você sabia ou não sabia. A lei física, ela vai atuar. E o que a lei física fala? Temperaturas elevadas em contato com a pele queima. Então, você vai queimar a sua mão, porque a panela estava quente. É a atuação simples e direta da lei física. A lei mental também age da mesma forma. Não importa se você sabe, não importa se você não sabe. Se você ajustou, aquilo há de se manifestar. Então, ou seja, semelhante atrai semelhante. Quem sente mais felicidade, atrai situações que trazem mais felicidade. Quem sente mais insatisfação, tristeza, quem sente mais desconforto, quem é mais revoltado, atrai situações condizentes com o sentimento. É por isso que você encontra pessoas que choram e acontecem ainda mais desgraça na vida dela. E você tem aquelas pessoas que sorrim e vêm sempre graças na vida dela. Então, é a lei dos semelhantes. Aí eu sei que vai ter alguém em casa que vai falar assim, mas, preletor, eu conheço alguém que sorri, só vem desgraça. E eu conheço uma pessoa que reclama e só vem coisa boa. Presta bem atenção. A mente, ela é profunda e complexa. Não é só o que você enxerga. Primeiro porque você precisa conviver com a pessoa e mais, você precisa entrar na cabeça da pessoa para saber o que é que é maior dentro da pessoa. Tem pessoas que reclamam por hábito, mas dentro de si, ela trabalha sim a confiança e trabalha muitas vezes até certos pontos de positivismo. porque tem pessoas que reclamam porque ela não gosta em determinado ponto, mas no restante ela é mais positiva. E tem pessoas que sorriam da boca para fora, mas o tempo inteiro estão se destruindo, estão se menosprezando e tem um profundo sentimento de autodesprezo dentro de si. Então, ela sorri, mas dentro da alma dela ela chora. Então, você não pode só olhar o exterior. Você conhece a pessoa 15 minutos e você não tem como medir o somatório dos pensamentos das pessoas. Então, aqueles normalmente que crescem espiritualmente, eles se realizam e acabam sendo mais felizes. Aqueles que não crescem espiritualmente, eles acabam sentindo uma amargura na vida. E presta atenção, crescer espiritualmente não é simplesmente fazer parte de um movimento religioso. Isso é muito importante. Por quê? Se fosse somente isso, todas as pessoas que têm uma religião, não importa o nome da religião, seriam felizes. E isso nós não observamos. Nós temos muitas pessoas que estão dentro da espiritualidade e não são felizes. Por quê? Porque a espiritualidade não está dentro delas. A pessoa faz parte de uma religião, mas a religião não faz parte dela. Por quê? Ela não utiliza do ensinamento religioso para o aprimoramento. Ela utiliza o ensinamento religioso como um momento de passear, como um momento, uma confraternização, fazer amigo, medo de ir para o inferno. Então eu frequento a igreja só para ter certeza que quando eu for cobrado eu vou poder falar Jesus, eu frequentei aqui, ó, vários dias a igreja, por isso eu não posso queimar no fogo do inferno. Então as pessoas têm vários motivos. Só que você só terá felicidade espiritual se você utilizar o ensinamento religioso para o seu aprimoramento. 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 Por isso que a seite onoé é prática. Quem entra na seite onoé e não pratica não deixa a seite onoé entrar dentro dele. Então não muda. Então é aquela pessoa que fica ó céus, ó vida, eu sou filho de Deus, mas nada muda. Mas não muda, filho, porque você não está se aprimorando, você não está praticando, você não está crescendo. A alegria é algo que se trabalha. A alegria não cai do céu. A alegria não vem como um raio, um meteoro que te atinge e você vira um super-herói. A alegria é algo trabalhado. Como é que você trabalha a alegria? Da mesma maneira que você trabalha ter, você também trabalha o aprimoramento, ou seja, você trabalha o ser. A alegria espiritual, ela é baseada no ser. É o que você é, e não o que você tem apenas. Então a alegria espiritual, ela trabalha a nossa imagem verdadeira, que é a nossa imagem criada por Deus, é a perfeição interior. Então quanto mais você trabalha na realização espiritual, quanto mais você trabalha na satisfação, vou até colocar aqui essa palavra, que ela é muito importante também. Quanto mais você trabalha na realização espiritual, você mais vai encontrar a satisfação e por consequência a alegria. Então a realização espiritual, qual que é? O aprimoramento. Por isso que se você não colocar em prática o teu ensinamento religioso, ele se torna vazio. Você se torna só um papagaio que repete palavras, mas você não tem uma vida de crescimento. Então cada um tem o seu caminhar, cada um tem o seu aprimoramento. Mas todos aqueles que trilham o caminho do crescimento, encontram a verdadeira alegria. Por quê? Quando você encontra no ser a razão de viver, você consegue realizar-se espiritualmente e isso te traz satisfação e te traz uma alegria que ela é perene. Aí ter ou não ter não é mais a base da sua felicidade. Olha que interessante, tem pessoas que perdem algum bem material e sofrem como se tivesse perdido a própria vida. Tem outras que perdem uma boa situação, perdem emprego, perdem até um ente querido e conseguem rapidamente dar a volta por cima e voltar a manifestar alegria. Por que que uns conseguem vencer, conseguem superar obstáculos e outros não? É porque normalmente quem está preso a ideia de que ter o material é que vai trazer alegria, quando tira, acredita que não tem mais o que fazer. Aqueles que têm a alegria na realização espiritual, quando lhe tiram bem material, ele consegue ter forças para se superar, crescer e até ter novamente. Ou se não tiver, não tem problema. A alegria dele continua. É por isso que a realização espiritual é a fonte primária da alegria, da felicidade. Então, a pessoa verdadeiramente alegre é a pessoa que cresce. A pessoa que se sente, a pessoa que sente alegria no trabalho é aquela pessoa que se sente útil, que sente que está se aprimorando. A pessoa que se sente bem no relacionamento é aquele relacionamento que constrói, aquele relacionamento que suga, aquele relacionamento de ter, aquele relacionamento possessivo é um relacionamento doente. O relacionamento saudável é aquele que traz crescimento espiritual. E qual que é? É um relacionamento baseado no crescimento espiritual do casal, de ambos. De ambos. Então, você quer saber, você quer ver se o seu relacionamento vai dar certo, observe se a base da alegria do seu relacionamento está na busca espiritual. Ah, então, quer dizer que os dois têm que estar dentro de uma igreja. Não é isso. Os dois têm que estar dentro do aprimoramento. Se for dentro de uma igreja, show. Se não for, não tem problema. Porque se fosse assim, a alegria seria só para religiosos. E na verdade, a alegria, ela independe da religião. A alegria depende da capacidade de aprimorar. As religiões auxiliam você a encontrar o aprimoramento espiritual, a alegria de viver. mas se você estiver num movimento religioso que ele não proporciona isso daí, então, meu amigo, ele dificilmente vai te trazer a alegria verdadeira. É por isso que você tem uma gama de pessoas que têm religião, mas acreditam que a felicidade está no material. Nós temos inúmeros movimentos religiosos que o próprio ensinamento prega que ter é a felicidade. Então fazem propaganda de que a pessoa teve, teve graça, então as pessoas correm desesperadas, querem ir para lá porque elas estão querendo a felicidade do ter. Então eu quero ter carro importado, eu quero viajar, eu quero ter bens, eu quero ter dinheiro porque é isso que vai me trazer felicidade. Se fosse assim, gente, quem viajasse para a Europa não viajava triste. Quem viajasse para os Estados Unidos não ia viajar brigando. Por quê? Se ter e ostentar fosse simplesmente o motivo da felicidade, todo mundo que faz isso seria feliz. Mas eu já me deparei com viagens fantásticas para lugares paradisícolos com pessoas brigando, pessoas tristes, pessoas sofrendo. Estava em Maragogi, eu e minha esposa, a gente estava num catamarã que é um barco que leva lá para as piscinas naturais e a gente sentado ao nosso lado tinha uma senhora, minha senhora olhou para a cara da minha esposa e começou a pegar uma orientação pessoal, minha esposa também é preletora, e começou a conversar com ela e começou a contar dos problemas que ela estava sofrendo, da filha, dos conflitos que ela estava e ela estava sofrendo muito e minha esposa olhou para mim e falou assim, ajuda, né? Não tem problema, mesmo a gente se divertindo a gente tem chance de ajudar e minha esposa foi ajudar essa senhora, ou seja, a gente estava dentro de um barco indo para um local paradisíaco para curtir piscinas naturais, assim, águas fantásticas, lindas, temperatura agradabilíssima e a mulher estava sofrendo dentro do barco ao nosso lado. Então, ou seja, não basta ter, algo precisa sustentar isso, algo precisa e para que nós possamos ser verdadeiramente felizes, nós precisamos ter a base espiritual da realização. Então, o aprimoramento, o crescimento espiritual, a felicidade de sentir que você tem propósito, isso te traz o senso de missão e faz com que a alegria brote no seu coração. Aqui está o segredo, porque que algumas pessoas, mesmo quando tem alteração no mundo fenomênico, continuam felizes, alegres e você tem outras pessoas que se mudar qualquer coisa, a infelicidade bate a sua porta. Felicidade é uma questão de entendimento da sua própria vida. Tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas que sofrem porque ela fica não consegui isso, não conquistei aquilo, não cheguei onde queria. Eu já orientei vários jovens que sofrem porque tem 30 anos e não são presidentes da companhia, não estão em cargo de chefia, porque ele traçou na mente o seguinte, vou ser feliz se aos 30 anos eu for casado, tiver dois filhos, já morar num local, numa mansão, tiver carro importado, um Porsche, de preferência, já estiver com toda a questão da vida resolvida, que eu posso passar o final de semana agora só tomando um uísque e andando de lanche. então tem pessoas que traçam essa meta, quando chega aos 30 anos ela não realizou metade, aí ela vem a tristeza, vem a frustração, ela fala eu não consegui o que eu queria, como eu vou ser feliz? Aí começa só a reclamar e entra num buraco do sentimento de fracasso. Mas espera lá, se você entra numa caixinha do T você não está entendendo qual é a sua missão de vida, a alegria da sua existência vai vir em você superar as suas missões e cada uma tem uma que é especial. Então quando você entende que é o aprimoramento e você começa a vencer ponto por ponto mesmo que não siga o cronograma que você tinha traçado você começa a observar uma enorme alegria de você ir superando cada etapa da sua vida e concretizando ainda mais o seu propósito que é manifestar que é levar que é ser aquele que busca ser trabalha o seu caráter trabalhar o caráter não é uma questão de ser honesto ou desonesto trabalhar o caráter é você ser uma pessoa elevada nas suas vocações nos seus pensamentos nas suas realizações quanto mais elevado você é mais sublime é o seu caráter mais você é um digno filho de Deus manifestado nas formas então quanto mais você trabalha o ser mais você encontra alegria no seu viver então trabalhar o ser é algo que engrandece é algo que traz a verdadeira alegria e na bíblia sagrada inclusive ensina evangelho de São Mateus salvo engano capítulo 6 versículo 31 a 33 buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça buscar em primeiro lugar realizar o reino de Deus o que é realizar o reino de Deus buscar em primeiro lugar o reino de Deus buscar em primeiro lugar aprimorar-se no reino de Deus que está no seu interior buscar primeiro o Deus que habita dentro de si para que ele se manifeste quando você busca o reino de Deus dentro de si as demais coisas lhe são dadas por acréscimo quem é feliz por si só consegue ser feliz tendo ou não tendo tendo ou não tendo uma vez meu irmão até brincou comigo ele falou assim nossa João você é feliz porque você consegue rir das suas próprias piadas eu parei para o pessoal e falei assim olha que interessante rir das próprias piadas demonstra que você tem uma capacidade de ser feliz independentemente de ter estímulos ou não você simplesmente ri porque você acha aquilo engraçado então se você tiver ou não tiver alguém para lhe contar a piada não importa você continua sorrindo é uma característica muito interessante claro que esse meu exemplo é muito simplório mas ele traz o seguinte quem consegue ser por si só não depende do ter e exatamente porque ele é independente no ser ele acaba tendo quem consegue encontrar o reino de Deus as demais coisas vem por acréscimo então ele acaba sendo feliz por ser e a felicidade vem completa manifesta se informa então compreendendo que buscar o reino de Deus e a sua justiça é você buscar o aprimoramento as demais coisas vem por acréscimo então quem é feliz verdadeiramente realiza-se materialmente quem é feliz verdadeiramente tem a sua felicidade no aprimoramento do ser é por isso que o professor Massaharu Taniguchi ele nos ensina no dia 19 olha que maravilha o júbilo cria o homem que não se alegra está obstruindo o canal de saída do júbilo da vida de Deus o homem que não se alegra o homem que não se alegra com o que? com qual alegria? alegria espiritual o homem que não se alegra que não se alegra ele está obstruindo o júbilo da vida porque o júbilo da vida é alegria lembre-se lembre-se alegria é atributo divino alegria é atributo divino então quando você se alegra espiritualmente você está manifestando o Deus por isso que é perene por isso que é contínuo por isso que permanece por isso que é tão importante eu lembro que quando eu passei no meu concurso público a alegria foi indescritível mas em eu fiz um pensamento comigo mesmo de qual foi a alegria que sustentou ou que sustenta qual é o fato que sustenta essa minha alegria da minha aprovação alguns colegas meus se alegraram pelo fato de ter passado é interessante passou o tempo um ano já estavam reclamando da profissão do trabalho e xingando todo mundo por quê? porque a alegria foi baseada no ter passei no concurso que eu queria agora eu sou o cara está tudo beleza o tempo foi passando a insatisfação começa a voltar porque precisa do ter aí ele começa a buscar outras coisas para necessitar se realizar porque a aprovação já não lhe traz alegria eu parei para pensar no meu caso específico o que que me trouxe a verdadeira alegria foi o ter passado ou o ter me superado o ter me superado o ter conseguido me aprimorar me desenvolver de ter crescido de ter vencido os meus medos os meus traumas os meus complexos as minhas inseguranças foi tão grande que eu passei a me sentir mais autoconfiante mais determinado e mais realizado então o aprimoramento espiritual me trouxe uma felicidade tão grande que até hoje já tendo se passado oito anos de quando eu entrei no tribunal de justiça ainda me sinto extremamente feliz e realizado e não consigo reclamar ou pelo menos reclamar de tudo porque as vezes a gente ainda reclama de uma coisa ou de outra que acontece na estrutura da organização que é normal mas eu ainda consigo me sentir extremamente realizado pelo fato de eu ter passado então todos os dias quando eu lembro eu agradeço e falo Deus muito obrigado por eu ter alcançado mas porque a minha alegria está baseada na realização espiritual eu cresci como ser humano é isso que me faz feliz então quando eu lembro do que eu superei me traz uma alegria tão grande que é assim a mesma alegria do dia que eu tive que foi o dia que eu tomei posse então esse ponto que a gente precisa entender quando você tem alegria espiritual de sentir Deus pulsando dentro de si o júbilo da vida volta a se manifestar ele volta a jorrar abundantemente no seu interior então compreenda o crescimento espiritual vem do aprimoramento a alegria espiritual ela tem que ser primeira material tem pessoas que falam assim se eu tiver se eu tiver eu busco espiritual isso é mó mentira quem não consegue agradecer agora o espiritual não teno nunca vai agradecer quando tiver a ingratidão é um hábito mental então a pessoa que tem um hábito mental se ela tiver ou se ela não tiver ela vai ser ingrata então a gratidão ela tem que ser construída como uma alegria espiritual junto com a alegria um sentimento que anda colado e é muito importante ao sentimento de gratidão quem agradece sente satisfação sente realização e acaba tendo alegria por consequência acaba se realizando porque sentimento de gratidão gravado no seu interior atrai situação que mereça gratidão então a pessoa que trabalha a gratidão espiritualmente ela cresce e presta bem atenção volta a frisar gratidão é um treinamento gratidão não cai do céu é você treinar alegria você precisa treinar gratidão você precisa treinar então alegria é você aprender a olhar os pontos positivos da vida é você aprender a extrair de tudo momentos de aprimoramento é alegre quem extrai momentos de aprimoramento de tudo perguntam para um praticante da Seichonuê como você consegue ser positivo alegre assim alto astral diante de tudo é exatamente porque um praticante da Seichonuê ele tem a base da sua alegria baseado no entendimento de que tudo é possibilidade de aprimoramento então por isso está tudo bom está tudo ótimo por quê? porque tudo nós temos chance de aprimorar a pessoa que não tem essa visão da alegria alegria depende do ter então se tem emprego está feliz se não tem emprego está reclamando se tem namorado está feliz se não tem namorado está reclamando e fica sempre nisso aí fica sempre subindo e descendo não tem continuidade não tem manutenção não tem exatamente firmeza por isso que quando é cometido por um problema sério desmorona cai se arrebenta todo e a alegria é roubada professor Massaro Taniguchi continua olha que maravilhoso o homem que não se alegra está obstruindo o canal de saída do júbilo da vida de Deus o homem que não se alegra não consegue ter saúde o homem que não se alegra não consegue prosperar o homem que não se alegra não consegue vencer o homem que não se alegra por mais vigoroso que pareça ser no final será derrotado quem não se alegra não consegue criar a alegria é força que cria quem não se alegra não consegue criar a alegria é força que cria por que a alegria é força que cria porque se a alegria é atributo divino quem está constantemente alegre está constantemente com Deus, pensa só a pessoa que é ranzinza, cara fechada, resmungona nem o ser humano que é imperfeito aguenta, Deus também não sintoniza com essas vibrações então não ache que você sendo ranzinza, Deus vai olhar para você e falar assim, não, você pode continuar reclamando aqui, o reino dos céus é para os puros de alma para as crianças, é criança tem puros de alma, quem é alegre a característica da criança é alegria, então alegria é tributo divino, o reino dos céus é das crianças, porque que o reino dos céus é das crianças, porque o reino dos céus, ele é vibrante ele é alegre, ele manifesta exatamente o júbilo da criação da vida, Deus não criou nada de mau humor, não criou nada de má vontade e de cara fechada, Deus criou tudo alegre, então a gente tem que sorrir tem que sorrir, tem que manifestar felicidade a alegria se manifesta de várias formas então observem só entendemos que a alegria espiritual o aprimoramento o ser, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa iluminada ser uma pessoa positiva são concretizações de realizações espirituais de crescimento espiritual então quando você realiza-se espiritualmente você fica feliz e essa felicidade se representa no material então nós já entendemos isso daqui então agora nós precisamos compreender que a alegria ela se manifesta vou apagar aqui pra eu poder continuar aqui a alegria ela se manifesta de algumas formas e nós temos que entender isso aqui porque como eu disse manifestar alegria necessita de esforço então a primeira maneira de você manifestar alegria é você manter sentimento de gratidão a gratidão anda de mãos dadas com alegria gratidão anda de mãos dadas é por isso que a gente encontra pessoas gratas elas sempre são felizes porque a gratidão anda de mãos dadas segundo sorriso o sorriso ele é uma das formas de nós manifestarmos alegria mas de nada adianta você sorrir se você não tiver gratidão e também de nada adianta você falar que tem gratidão e se você não sorrir então assim você precisa expressar uma vez eu entrei numa faculdade teológica estava acompanhando uma amiga minha e eu encontrei um colega meu de faculdade e eu conversando com ele ele virou pra mim e falou assim nossa o que você está fazendo aqui eu falei estou acompanhando uma amiga minha né e você o que está fazendo aqui ele virou assim pra mim mas foi impressionante ele fechou a cara na hora e falou assim eu estava perdido e agora vim encontrar o sagrado e agora eu estou feliz eu nunca fui tão feliz na minha vida quando ele falou isso eu falei ai caramba não é essa felicidade que eu quero não não sai de perto de mim porque felicidade que ele fala vem com aquele peso do medo da busca da punição isso não é ser alegre ser alegre é você ser leve leve uma das maneiras de nós termos alegria é sermos leves o que é uma pessoa leve é aquela pessoa que não explode por tudo qualquer coisa é uma pessoa que tem autocontrole a leveza ela é autocontrole então se você tem o hábito de explodir toda hora você precisa trabalhar ser mais leve e o que que ajuda a gente a ser mais leve sorrir ser grato então aquelas pessoas que são leves são pessoas alegres porque elas são fáceis elas voam com o vento da provisão de Deus ser leve não é ser passado ser leve é simplesmente ser uma pessoa que saiba lidar com todas as situações olha que interessante olha como é que a prática da Sei Tio Noê ela é fantástica exatamente porque em todas as oportunidades eu consigo enxergar o aprimoramento olha só em todas as oportunidades eu enxergo o aprimoramento ora se em todas as oportunidades eu enxergo o aprimoramento é porque em tudo eu tenho a chance de crescer espiritualmente se em tudo eu tenho a chance de crescer espiritualmente eu sinto gratidão sentindo gratidão eu consigo sorrir menos mesmo quando as coisas estão difíceis e por sentir gratidão e sorrir eu consigo manifestar alegria e eu consigo viver uma vida feliz presta atenção isso aqui é muito importante compreender todas as pessoas passam por problemas todas o egoísta ele acha que só ele tem problema e quer que o foco da humanidade fique só nos problemas deles mas todo mundo passa problema todo mundo tem problema todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo a diferença das pessoas felizes na humanidade para as pessoas infelizes está exatamente que as pessoas felizes colocam a alegria no seu aprimoramento enquanto que as pessoas infelizes colocam a sua felicidade nos acontecimentos os acontecimentos sempre vão se alterar sempre vão se alterar agora o seu aprimoramento vai depender do seu trabalho é feliz quem coloca sua alegria no seu aprimoramento é infeliz quem coloca alegria nos acontecimentos porque os acontecimentos sempre irão nos pregar peças os acontecimentos nunca são 100% como a gente quer como a gente quer eu lá em casa eu tenho uma luminária que eu sou apaixonado pela luminária acho ela linda a menina estava limpando quebrou minha luminária na hora que ela quebrou minha luminária eu olhei cair nos pedaços da luminária o valor de cada são seis copos é um lustre lustre não são pêndulos que são seis copos com luzes cada um daqueles pêndulos é o olho da cara aquela menina podia trabalhar mais uns meses lá em casa que não pagaria eu quando vi aquilo quebrando eu pensei comigo aquilo quebrando é algo de negativo que quebra na minha vida é o grande momento de eu me aprimorar espiritualmente para ter desapego com a matéria quando a minha esposa chegou perto de mim e falou assim amor você viu que quebrou a luminária a minha resposta para ela foi vi não tem problema não é uma luminária que vai decidir a minha felicidade fiquei leve tranquilo sentimento de gratidão brotou na hora comecei a praticar continuei sorrindo continuei alegre mesmo tendo um infortúnio acontecendo na minha vida uma situação que não era que eu queria não não me importei paguei a menina acabou que depois ela conseguiu até o emprego não precisou mais fazer diária mas paguei não me importei falei assim ela trabalhou não tem problema se quebrou era porque isso tinha que acontecer por algum motivo me senti muito mais feliz por eu ter conseguido superar o apego a matéria e consegui me sentir leve por isso eu continuei feliz continuei alegre aquela situação não conseguiu abalar as bases da minha alegria porque a base da minha alegria está no aprimoramento está no aprimoramento é na construção do espiritual e o natural depois é o ter resumo da obra consegui achar outra luminária para comprar consegui comprar ela por um quinto do preço dela um quinto porque uma loja comprou a luminária errada e eles desmontaram e sobrou um copo adivinha o copo que sobrou o que tinha quebrado lá em casa e mais um vendedor pegou e esse vendedor entregava em casa sem cobrar então eu consegui o copo claro paguei o copo mas paguei bem mais barato do que ele custava ele me levou na minha casa e ainda me entregou então assim não precisei nem pagar a frete de tão fantástico que foi o preço porque para você comprar o copo você tinha que comprar a luminária inteira não vende separado a gente buscou vender separado aí a gente encontrou exatamente essa situação que desmontaram sobrou o copo e consegui comprar então esse ponto da alegria ele é fundamental entendermos então o que caminha com a alegria gratidão sorriso a leveza o autocontrole quem acha que em casa pode explodir de qualquer forma é porque acredita que os seus familiares não tem que com seus familiares você pode ser do jeito que você quer você pode mostrar as suas impurezas as suas sujeiras de hábitos mente e tudo mais quando na verdade não é assim no livro a verdade da vida volume 7 na parte final do livro o professor Massaharo Terenguti fala muitos lares de pessoas que são da Seiiti Onoe não são Seiiti Onoe porque elas se esquecem que o autocontrole tem que ser mantido dentro de casa dentro de casa é o momento de maior alegria que você tem porque é a união das pessoas que você mais ama mas se a sua alegria não for baseada no crescimento e no aprimoramento a sua casa pode se tornar um local de infelicidade é por isso que aqueles que baseiam a sua felicidade no crescimento espiritual suas casas são felizes são felizes por quê? porque ali é construído o crescimento o aprimoramento e a manifestação de tudo quem é feliz em casa é feliz na vida gente olha o problema que a pandemia causou agora qual foi o problema que a pandemia causou? obrigou todo mundo a ficar em casa muitas pessoas não eram felizes em casa elas eram felizes na rua elas tinham algo na rua que trazia pra elas algum sentimento de felicidade quando teve que voltar pra casa em casa não era feliz por não ser feliz não sentia alegria quantos casamentos relacionamentos não foram desfeitos agora nesse momento exatamente pela falta da alegria dentro de casa porque provavelmente não havia sentimento de gratidão sorriso e leveza dentro se você quer fazer alegria na sua casa pare de criticar e agradeça se você quer fazer alegria dentro da sua casa pare de ficar com a cara fechada porque ninguém é obrigado a ver observar a sua cara feia todos os dias então comece a sorrir transforme o seu semblante seja leve dentro da sua casa tenha um coração magnânimo que a alegria vai reinar no âmbito do seu lar outra coisa que traz muita alegria elogio o elogio traz muito alegria porque o elogio ele proporciona o reconhecimento do aprimoramento do outro olha que interessante o elogio reconhece o aprimoramento do outro não é pra elogiar falsamente pra demonstrar que você é uma pessoa elevada tem aquelas pessoas que elogiam e assim o elogio é vazio porque ele não é verdadeiro o elogio da Sei Tionoe é você pegar aquelas qualidades e nelas você elogiar e você reconhecer quando você elogia você reconhece o aprimoramento do outro e reconhecer o aprimoramento do outro traz alegria pra quem elogia e pra quem é elogiado então são vários mecanismos que nós temos para manifestar a alegria e um ponto interessante é que o sorriso ele pode ser deixa eu colocar aqui então em vez de colocar no sorriso deixa eu colocar aqui o quinto nossa meu cinco aqui ficou todo todo estilizado deixa eu botar aqui um cinco aqui direitinho o quinto aqui o poder da palavra gente poder da palavra não poderia ser o sorriso é uma expressão do poder da palavra porque o poder da palavra é a palavra manifestada falada pensada o poder da palavra exatamente no aprimoramento traz alegria então nós temos aqui esses mecanismos que nos auxiliam a trabalhar a alegria então observa só alegria é um atributo divino ok é um atributo divino que precisa ser exteriorizado então a satisfação em viver está na alegria de você construir algo essa construção é um elemento espiritual é o aprimoramento qual é a maneira que eu tenho de aprimorar qual é a maneira que eu tenho de exteriorizar a alegria ser grato sorrir ser leve elogiar e utilizar positivamente o poder da palavra isso vai te engrandecer como ser humano como consequência de você estar engrandecido por ser humano situações melhores virão e como as situações melhores virão você conseguirá ter tendo sendo a sua alegria acaba sendo é plena a sua alegria acaba sendo de uma grande realização pessoas de sucesso são pessoas que se aprimoram e são felizes pessoas de sucesso são pessoas que aprimoram e são felizes pessoas que simplesmente acumulam muitas vezes não tem um pingo de alegria sequer na vida é por isso que nós precisamos compreender ser alegre não é simplesmente rir de piadas ser alegre é você trabalhar o sentimento de satisfação de missão de pertença de você eu faço parte de algo esse algo tem a sua existência tem a sua finalidade e eu faço um grandioso trabalho de crescimento quando você faz com que o próximo cresça aí a alegria é maior ainda maior ainda vamos colocar então aqui também vou botar aqui o número zero doar quem doa manifesta alegria porque o doar faz com que você manifeste no outro também o aprimoramento você tem o seu aprimoramento e você ajuda o outro também a se aprimorar então isso tudo aqui tem mais gente tem mais caminhos que a gente pode ter para manifestar alegria mas esses aqui vão trazer o crescimento o amadurecimento a elevação da nossa alma e por isso o sorriso se torna constante se torna constante aquelas pessoas que só sorriam quando os outros estão olhando não tem a verdadeira alegria seu sorriso tem que ser natural e espontâneo independentemente daquilo que está acontecendo é claro tem momentos que a gente tem que chorar tem momentos que trazem tristeza normal gente um parente falece uma pessoa amada parte um relacionamento termina uma situação muito difícil acontece é normal que nós derramemos lágrimas fiquemos triste mas isso não pode ser algo contínuo logo precisamos abrir a janela da nossa da nossa mente e deixar os raios solares adentrarem novamente viver a tristeza faz parte do nosso processo de aprimoramento mas ela não pode ser a base da nossa vida pelo contrário tem que ser um momento uma peça uma sessão um aprendizado momentâneo para logo você passar para a alegria quem se sustenta quem baseia sua vida na alegria esses momentos passam e passam rápidos mesmo que sejam intensos eles passam rápido quem não baseia acaba sendo arrastado ok? ok? trabalhemos o doar a gratidão o sorriso a leveza o elogio e o poder da palavra para que nós possamos ser sempre alegres por fim no livro A Verdade da Vida volume 8 e no livro Ensinamentos da Verdade para Jovens volume 1 o professor Massaro Taniguchi ensina que nós devemos sempre elevar a nossa alegria a patamares mais elevados elevar para patamares mais sublimes melhor dizendo ou seja precisamos fazer com que a nossa alegria ela seja baseada numa alegria mais pura então aquela pessoa que tem o hábito de sorrir somente com coisas pesadas com a desgraça do outro com aquelas situações assim tristes tem pessoas que tem aquele humor que chega a ser sádico isso não é uma alegria que proporciona a verdadeira felicidade quem se alegra da desgraça do outro uma hora vai alegrar alguém pela sua própria desgraça então precisamos entender que a nossa alegria ela vai o nosso sorriso ele tem que começar a vir daquelas coisas mais puras daquelas daquelas piadas mais naturais daquelas coisas mais leves daquelas coisas que tiram a alegria sem ofender sem prejudicar sem maltratar sem humilhar aquela alegria que você simplesmente sorri das próprias situações das próprias coisas comuns são as alegrias verdadeiras são as que te acompanham são as elevadas são as sublimes então isso vai fazendo com que nós também comecemos a buscar humor mais natural humor mais inteligente humor mais saudável humor mais verdadeiro ok gente? quero agradecer muitíssimo vamos manter o sorriso vamos fazer vibrar essa alegria dentro de nós eu não estou falando daquela alegria da boca pra fora aquela alegria só de palco não eu estou falando daquela alegria de viver de você perceber que você está vivo que você vive que dentro de você existe a vida de Deus que você está aqui agora e você tem a chance de construir algo grandioso no seu aprimoramento superar a sua dificuldade levantar-se do seu tombo reconstruir aquilo que foi quebrado aquilo que foi separado aquilo que foi destruído pra que você entenda que a alegria está em criar porque o júbilo da vida está na criação e a vida está dentro de si está dentro de mim está dentro de você está dentro de todos nós como a vida está dentro de nós o júbilo da vida está quando nós podemos também criar crie um novo eu crie uma nova pessoa crie uma nova estrutura crie novas bases para manifestar a sua existência e eu tenho certeza que você se tornará uma pessoa extremamente realizada na vida e feliz porque a sua alegria vai estar fundamentada no aprimoramento espiritual quero agradecer muitíssimo a cada um de vocês e vamos juntos construir a verdadeira felicidade na nossa existência meu muito obrigado muito obrigado claro que dentro disso tudo a alegria de descobrir que somos filhos de Deus é a maior de todas as alegrias porque nos leva ao aprimoramento da união com Deus com o Pai logo praticar a meditação Shinsokan com alegria te faz cada vez mais feliz então nós vamos praticar agora a nossa meditação Shinsokan uma reverência muito obrigado muito obrigado vamos então sentar e assumir a posição de oração para que nós possamos fazer com muita alegria a nossa meditação Shinsokan canto evocativo de Deus ó Deus Pai que dais vida a todos os seres viventes abençoai-me com vosso espírito eu vivo não pela minha própria força mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra as minhas obras não sou eu quem as realiza mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra ó Deus que vos manifestastes através da para indicar o caminho dos céus e da terra protegei-me Deus muito obrigado neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira é o oceano de infinita sabedoria de Deus 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus é o oceano de infinita vida de Deus de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus é o oceano de infinita vida de Deus é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus é o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus, é o mundo da grande harmonia, neste sublime mundo da grande harmonia, eu como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado sou preenchido, sou vivificado Deus muito obrigado a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui pela infinita força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado Deus muito obrigado já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive é a vida de Deus que aqui está e vive Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto